Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões, esse é o Sword Art Online Integral Factor um MMORPG sem alto, trazido pela Bandai, baseado no mundo de Sword Art Online que ficou muito top e resolvi trazer aqui pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, sempre trago aqui do Primeiras Impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro de como funciona esse game aqui. Primeiramente você vai precisar de 672 MB, esse é o tamanho total do game, vai precisar de um Android 4.4 ou superior e vai precisar sim de conexão com a internet. Dito isso, vamos lá mostrar o game. Seguinte, a Bandai, cara, ela fez aqui um excelente trabalho em cima desse jogo aqui. Porque ficou um MMORPG de verdade ali, sem alto, com muita opção bacana e realmente ela acertou em cheio. Eu tive vários problemas aqui com esse jogo, quando ele lançou a versão em inglês, eu tentei jogar, tava muito bugado, muita gente reclamou, mas parece que com atualizações eles deixaram o jogo ali tá rodando filé, sem problema nenhum. Apesar do jogo ainda não tá lançado aqui no Brasil, você vai ter que jogá-lo através de um APK, eu não senti assim nenhum lag que me incomodasse. Eu senti ali algum lagzinho ou outro, os carregamentos de tela também são um pouco lentos, mas assim, nada que me atrapalhasse assim de verdade. Então, deu pra jogar tranquilinho. Vou mostrar aqui pra vocês algumas opções do game que eu achei muito bacana. Realmente é um MMORPG que dá gosto de jogar, cara. Então, se você curte aí um MMORPG de verdade, essa daqui com certeza vai ser uma das melhores opções que você vai ter atualmente. Como eu disse, ele não tem auto-quest, ó. Você pode clicar na quest, ó, que não vai, ó. Não tem essa de ele ficar indo pra quest. Aí, o que é que ele faz? Ele indica no mapa o local onde vocês têm que ir. Então, tá vendo que tem aqui um alvo aqui, né? Seria assim por assim dizer. Antes de mostrar a jogabilidade pra vocês, eu queria mostrar como é que funciona o sistema de classes e skills pra vocês entenderem como que é isso daqui antes da gameplay lá no mapa mostrando as quests, né? Seguinte, ele tem um sistema muito bacana de weapon prophescience que você fica bom com determinada arma de acordo com o que você usa. Aqui não vai ter, tipo, a classe arcade, mago, esse tipo de coisa. Não, é de acordo com a arma que você utiliza. Você vai ficando, vai melhorando com ela. Então, no caso, eu tô utilizando mais suor de shield. Tá vendo que a barrinha verde tá subindo? Então, conforme eu vou utilizando, eu vou ficando melhor. E eu utilizei um pouco de machado também. Então, você pode utilizar até dois equipamentos. Basta você, ó, dar um switch aqui, ó. Aqui ele troca, ó. Vou trocar pro machado. Ó, e aqui eu troco pro sword shield. Então, ele também tem um sistema de skills, cara, que eu achei muito top. Que é isso daqui, ó. Equipamentos, skill records. Esses daqui são meus skills records. Eu tenho 26 no total, por enquanto. E isso daqui, cara, é muito bacana. Porque gera uma gama enorme aí de skills que a gente pode tá utilizando. Isso daqui você consegue no summon. E acho que fazendo algumas quests. Então, vocês tão vendo, ó, que essa skill record, ó. Ela aqui é pra sword, ó. Aqui tem um símbolozinho vermelho, ó. Essa daqui já é pra shield. Essa daqui é pra lança. Essa daqui é pra machado. Então, tem essa pegada aí. Então, é uma coisa que eu achei muito bacana. Que, então, dá pra você tá aí fazendo uma variedade enorme de skills. Então, tem um total de 4 aqui. E você pode tá trocando ao momento que você quiser. E, com relação à classe, é de acordo com a arma que você utiliza, né. Então, aí vai do tipo de arma que você gosta de usar. Belezinha? Vamos fazer essa quest aqui que tá pedindo pra mim matar. Acho que tá pedindo pra mim matar alguns boars lá. Vou dar uma olhada. O mapa dele não é mundo aberto. Ele dá a impressão de ser mundo aberto. Já vou mostrar isso pra vocês. Mas, ele é separado. Mas, mesmo assim, é muito bacana. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um dos mapas. Mas, eles fizeram como se fosse um fundo falso. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Opa. Clica errado. Tá. Eles colocam como se fosse um fundo falso ali, ó. Que dá a impressão que o mundo é aberto ali. Enorme. Vocês estão vendo, né. Então, é como se fosse um fundo falso ali pra gente tá vendo. Então, ele causa uma ótima impressão. Os gráficos são bem legais, né. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um colorido muito bonito. E a música do game, cara. É muito envolvente. Ela me lembra um pouco ali o Ragnarok. Não as músicas são parecidas com as músicas do Ragnarok. Mas, é... A qualidade delas é tão boa. É tão envolvente. Que, meu... Dá vontade de ficar ouvindo a música do jogo. Quando você instalar o game e ouvir, você vai entender o que eu tô dizendo. É uma pena eu não poder colocar aqui o áudio mais alto. Porque a Bandai é bem chatinha com esse tipo de coisa, cara. Vamos lá nessa quest, ó. Vocês estão vendo que aqui não tem essa. A quest é indicada no mapa. E quando você chega perto do bicho, aparece uma interrogação em cima do bicho. Mostrando que é o bicho que você tem que matar pra quest, certo? Ele tá mandando pra mim ir pro outro mapa ali. Vamos ver o que tem lá do outro lado. Ó, tem que pegar 10 peças, né. Desse daqui. E tem até quest pra matar a Bor. Tem que matar 15. Beleza. Vamos aqui na que tiver mais perto pra mostrar pra vocês aí essa gameplay. Então, a jogabilidade é o básico, né. Vai ter skills de buff, vai ter skills de dano. Então, aí conforme você vai jogando, tem a opção de tá trocando essas skills. Eu achei sensacional o fato de ter várias skills aí pra você tá... Poder substituir, né. Então é uma coisa bem legal. Isso daqui, cara. Ah, aqui é íntens, né. Dá pra colocar aqui porções de cura. Vou tirar aqui. Eu tô perto da quest, deixa eu ver. Ó, é lá no outro mapa ainda. Vamos lá. Vamos andando aqui. MMORPG de verdade sem autoquest é assim, né. A gente anda pra caramba. Normalzinho. Então, é... Eu acho que... Pra mim, cara. É uma das melhores opções aí que eu vi. É em questão de MMORPG atual. É uma pena que ele ainda não tá disponível no Brasil. Mas eu achei bacana demais. E a temática de Sword Art Online, né. Tenho certeza que vai agradar muita gente. Você vai ver o Kirito, o Asuna, vai ver todos eles por aqui. É... Em quests, em skills, nesse tipo de coisa. A gente assume a nossa própria história aqui, né. Não é a história deles, mas... É... Mas o bacana é isso, né. A gente tem que fazer a nossa própria. Tá, beleza. Ó, a quest já é ali. Já é ali. Tá perto agora. Ó, cheguei no local da quest, né. Então, é... Cês tão vendo que tem uma interrogação em cima do bichinho. Então, é esse daí que eu tenho que matar. É... Os sons e efeitos das skills tá muito legal, cara. Deixa eu soltar um buff aqui, ó. Tem esse. Defense Up. Tem esse outro buff aqui. Eu coloquei dois buffs. Foi o que eu dropei, né. Dá pra você tá fazendo um summon ali de skills. Ó, deixa eu soltar um aqui. Opa. Sortei no bicho errado. Deixa eu matar logo já. Não consegue bater, né. E a gameplay tá bem fluida. Tá bacana. Ele não tem câmera travada, né. Acho que eu esqueci de falar isso. Pra você tá dando zoom. Levantando, subindo e tal. Deixa eu ver. Tem que matar esse daqui, né. Ó, essa skill aqui é bem legal. E, cara, eu gostei dessas skills do machado. Que elas são muito fortes, ó. Deixa eu trocar aqui pro machado. Ó, dá um liga nessa cacetada desse negócio aqui. Não bate bastante. Então, tem uns porradão. Ele parece ser um pouco mais lento. Mas tem cada porradão. Até que eu gostei do machado. Aí ficaria a critério do seu gosto, né. É quando você for jogar, né. A arma que mais te agrada. Ó, tem que matar mais uns aqui, ó. Muito bacana, cara. A Bandai realmente fez um trabalho excelente aqui em cima. Apesar das reclamações ali no começo do game. O pessoal metendo o pau. Porque o jogo tava realmente, tava... Tava injogável, cara. Tava muito bugado. Essa daqui é bacana, ó. Essa daqui carrega conforme você vai utilizando. Ele, além dele bater... É um porradão desgraçado, né. E ainda dá uma esquiva pra trás. Ah, ele também tem esquiva, né. Esqueci de falar isso daqui, ó. Então, tem uma esquivinha ali pra estar utilizando. Tem mais aqui. Deixa eu completar essa quest aqui. Ó, tem duas quests aqui, ó. Na verdade, ó. Tem o do Bor também, ó. O Batumi tá completando a dele. Mas, a que eu tô fazendo agora só falta mais um. Deixa eu completar logo aqui. Beleza. Completei a quest. Agora, ele indica no mapa onde eu posso estar entregando a quest, né. Voltando aqui na cidade, teremos esse teleport gate, né. Dá pra você ir teleportar pras principais regiões aí do jogo. Pra você não ficar andando tanto, né. Então, tem esse quebra galho aqui. Então, aqui é a cidade principal. E, cara, é um MMORPG bem completo. Vai ter de tudo aqui. Várias quests, upgrade de arma, crafting. E muita coisa bacana aí pra você tá fazendo com os seus amigos, né. MMORPG é bacana jogar sempre com alguém, né. Sozinho não tem muita graça. E, cara, realmente a Bandai fez um trabalho ótimo aqui em cima desse jogo. E, com certeza, vale a pena aí o seu download. Então, o resto eu deixo pra vocês estarem conferindo. Lembrando que eu vou estar deixando o link desse jogo aí na descrição do vídeo. E, se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. Valeu!